Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos! Começam esse tapete! Chinelo duplo Combina! 1 e 2 Duplo Combina! 1 e 2 Neutro com tapete! Tá lindo! Continua nisso! Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum! Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado! Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum! Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado! De tapete! De tapete! Uou! A primeira rodada foi só pra dar uma esquentada! Vamos melhorar? Sim ou não? Vamos fazer valer a pena? Chinelo duplo! Combina! Combina! Já falei que eu passo rodinho no caio, eu sou o que? Acostumou! Combina! Já falei que eu passo rodinho no caio, eu sou o que? Neutro com tapete! Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum! Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado! E o sorrisão! Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum! Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado! Continua nisso! Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum! Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado! Tem mais! Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum! Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado! Vai ser só colocado! Frente, lado. Finaliza. Show de bola. Obrigado pela presença. Vai lá no topo dos comentários que tem vários links importantes pra vocês. Se inscreve. Dá um joinha. E amanhã a gente se encontra no nosso Bom Dia Oficial. Fui!